Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Felipe Liamas, o grande Felipe. E aí, cara? Valeu, meu velho. Como é que você tá? Beleza? Prazer tê-lo aqui. Prazer meu, cara. Demorou, mas chegou, hein? Ô, né? Tamo aí. Teve que vir de Belém pra cá, gente. Aliás, pra cá não. Vim de Belém pra Curitiba e de Curitiba pra cá. Uma viagem longa. Moving total, né, cara? Mudança total. Felipe, e aí, cara? Tudo bom? Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. É um prazer saber que você toca com as nossas guitarras. Putz, que demais, cara. Porque você, além de ser um baita de um talento aí como guitarrista, cara, esse cara toca muito. E, assim, você é uma pessoa espetacular, cara. Você conquistou aqui o coração da carroza. Pô, cara, que legal, cara. Todo mundo falando bem de você. Isso é legal, cara. Isso é bem legal. Que bom. Então, cara, e aí? E essa guitarrona aqui, hein? Essa é o xodó, né? Essa é o xodó, né? Essa é. Cara, essa guitarra, ela tem uma história. Essa guitarra, ela é o seguinte. A gente começou, né? Não vou contar da nossa história aqui. Deixa isso aí pro outro dia, né? Aham. Essa guitarra aqui tem uma história. Essa guitarra aqui, ela tinha um formato, um shape. Ela tinha um headstock, que não era nada disso aqui. Tá? Era outra guitarra, né? Era outra guitarra, completamente diferente. E eu sempre tive o sonho em fazer uma extrato, mas uma super-strat, assim, nessas condições aqui, nesse jeito, né? E pelo que você viu ali, a number one, né? A primeira guitarra que eu fiz, ela foi um extrato com Floyd, HSS e com o head invertido, né, cara? Acho que daqui a pouco eu vou pedir pra produção pegar lá pra mim essa guitarra, depois eu vou mostrar pra vocês também. Bom, essa guitarra aqui, nas nossas conversas, né? Nas nossas conversas noturnas, né? Que eu chegava na fábrica, eu ia ver o que o Felipe tinha postado lá e aqueles sons maravilhosos, E Team Life, Beat It, entre outras. Sos clássicos. Sos clássicos, demais, né? Eu não gosto nada dos anos 80, né? E um belo dia eu cheguei lá, cliquei, vi, mandei uma mensagem, ele me retornou, começamos o bate-papo, aí começou a conversa, vai de cá, vai de lá, guitarra que você gosta, e tal, ô, gostaria que você tocasse com a guitarra minha. Aí foi sucesso, né? Foi, cara, aí deu certo, né? A gente começou a conversar mais e surgiu, né? Isso tudo aí, né? Dessa relação de endorsement e aí, que cara, eu acho que assim, né? Tudo começa como um sonho, né? Caiu na mão, caiu na mão, assim. É, começa como um sonho, eu sempre tive um sonho de fazer parte de uma... Eu nunca quis ser só parceiro, endorse, alguma coisa assim. Eu sempre procurei fazer parte de uma família mesmo de, assim, de identificação, de você construir uma relação com, assim, como alguns ídolos meus construíram com algumas outras marcas, né? De construir uma relação e estender isso, tipo, porque eu acho que se você se identificar se você se sente bem ali, aquilo tem tudo pra dar certo, né? Pra durar e tal. E aí a gente começou a desenvolver, né? Começou. A escala... Você tocou num ponto interessante. Nós começamos a desenvolver juntos essa guitarra e até que chegou o dia que eu falei pra você, Felipe, me segue no projeto. Você lembra disso? Sim, meu, cara. Aí eu desenhei um braço diferente, eu fiz uma inserção aqui de tróculo totalmente diferente também, fazendo como se fossem as guitarras, as super strats, né? Só que mais modernas, né? Então, sem aquela borda em volta do tróculo e sem um arrabeta aqui no final da escala. Que ficou desse jeito aqui, ó. Bem interessante. Então, isso aqui, o que que acontece com isso? O captador, ele chega mais próximo do braço e vai ter esse grave aveludado que você falou que essa guitarra tem por causa disso aqui. Maravilhoso, cara. Então, fora isso, tem um segredo nessa guitarra do Felipe. Essa guitarra, na construção do braço dela, quando você encaixa o braço no tróculo e você encaixa a Floyd Rose, essa guitarra lá já tá regulada. Caramba! Você só tem que mexer na altura da ponte aqui pra ajustar a corda do jeito que você gosta. Você não precisa fazer absolutamente mais nada. Sabe por quê? Porque foram muitas horas ali de cadeira e projeto, né? Sentado, vendo qual que seria o melhor ângulo. Então, tem toda uma estrutura matemática por trás aqui desse braço. E o que que faz isso? Qual que é o benefício que eu tenho com todos esses cálculos, fazendo a guitarra de todo esse jeito? Como é que é o conforto dessa guitarra? Não, não, não. Vou mudar a pergunta. Vou fazer o seguinte. Felipe, o que você mais gosta dessa guitarra? É uma guitarra confortável. É a minha guitarra mais confortável. Olha, tá vendo? É. Isso não foi combinado. Não, não. Aliás, eu acho que às vezes eu fico até repetitivo, porque eu falo tanto disso. Quando alguém pergunta, putz, mano, essa guitarra é bacana mesmo? Por exemplo, quando alguém conhece o meu trabalho e não conhece a marca, né? E eu falo, pô, Felipe, o que que é legal nas guitarras da carroza? Eu falo, cara, vai ser a guitarra mais confortável que você vai tocar. É, pois é. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu também, eu toquei alguns anos atrás, né? Você já me chamou de dinossauro aqui, hein, cara? Não, vai com isso. Eu toquei uns 30 anos atrás aí, eu toquei e tal. Era música de baile e tal, eu tocava guitarra, né? E, cara, eram cinco horas, seis horas com uma guitarra pendurada aqui. Você imagina. Eu tocava com uma Fender, né? Naquela época eu não sabia fazer guitarra. E ela era meio pesada. Depois eu comprei uma Gibson. Nossa, que experiência, assim. Pra mim, a guitarra era muito legal. Putz som, animal. Muito boa, muito boa mesmo. Um som apaixonante, assim. Só que o peso dela, meu Deus, era... Então, é, já tive alguma guitarra bem pesada. Então, guitarra pesada. E sempre eu procurei isso numa guitarra e eu fui conseguir fazer isso nas minhas, né? Deixá-las mais leves, deixá-las mais ergonômicas aqui pra você tocar, deixar um acesso legal aqui nas últimas casas. Então, olha o shape aqui traseiro, como é que é. É super anatômico aqui, é super gostoso isso aqui. Não, e é muito bom porque o acesso aqui às casas mais agudas é muito confortável. Sim. E você não perde, por exemplo, quem gosta, né? De um desenho mais, assim, de extrato, mais clássico. Você mantém o desenho, a guitarra fica com esse visual. Exatamente. E com todos esses benefícios, né? Esses upgrades aí. Olha, tem um negócio muito interessante nessa guitarra aqui, ó. Você fala bastante do sustain dela, né? Sim. Eu já vi você falando isso nas suas lives e tal. Esse lance de a gente fazer um furo aqui, colocar uma bucha, prender com um parafuso, com um torque muito legal aqui. Meu, isso aqui, ele faz com que essa peça se una nessa de uma tal forma que parece uma guitarra... Interiça. Caramba. Então, um parafuso desse aqui, ele chega a ser mais forte, o torque de um parafuso desse chega a ser mais forte do que quatro parafusos com rosca soberba. Caramba, cara. Me desculpe a parte técnica, né? Mas eu acho que é interessante. Então, tudo isso foi pensado numa mudança para essa guitarra do Felipe. Felipe, peraí. Desculpa te cortar. Manda essa guitarra para cá, olha aí. Eu vi que você ficou apaixonado nela. Nossa. Olha lá. Essa aqui é a number one, galera. Essa aqui é a number one. Essa aqui é a primeira guitarra... A primeira guitarra que eu fiz, Jess. Caramba, cara. Essa aqui é literalmente... Literalmente. A primeira guitarra. A primeira guitarra. Não, é bom que você já começou devagar, né? Nossa, já. Fog Rose, HSS, Headstock invertido. Podia ser uma tela, né? Eu queria ver se eu ia fazer, eu ia desistir, entendeu? Se ia nascer ou se eu ia desistir. Essa guitarra, ela nasceu exatamente no dia 31, ó, 31 de dezembro de 2007. Caramba, na virada do ano. Na virada do ano. Na virada do ano eu estava montando essa guitarra. Eu falei, essa guitarra vai nascer em 2007. Foi feita à mão. Foi feita com tupia, foi feita com tupia inferior aqui embaixo, tupia superior ali na parte do corpo, nas cavidades. Muita lixa, com serrote, para serrar os trastes aqui, né? Foi feita com ferramentas manuais e essas tupias aí de marcenaria, né? Nessa época eu tenho experiência com marcenaria porque, né, eu nasci praticamente dentro de uma marcenaria, né? Assim, eu tenho, desde a infância o meu pai tem marcenaria antes de eu nascer. Então, onde que eu vim brincar? Vim brincar aqui na marcenaria. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o teu sentimento, cara, quando tu olha para essa guitarra e hoje, com tudo que aconteceu, onde tu chegou, com a carroza? Qual é o sentimento que você sente quando olha para a número um? Porque eu tenho certeza que essa guitarra deve ser muito especial para ti, cara. Ela é. Ela deve te trazer um sentimento, assim, muito único, né? E o que que tu sente, cara, quando tu olha, tu compara ela hoje, que ela é um embrião, né? Sim. De isso aqui é um descendo e saiu daqui, né? Sai daí. Então, o que que tu sente, cara, quando tu compara essa guitarra com uma Scarlett, com uma Legends moderna agora? Eu sempre penso no seguinte, eu acho que, assim, nós passamos aqui na fábrica por muitas lutas, né? Então, nós tivemos duas enchentes, tivemos outros problemas que foram assim, problemas que ocasionaram grandes dificuldades a ponto de eu desistir, né? Mas eu nunca desisti, cara. Então, eu tenho aquela palavra, resiliência, é a história da minha vida. Que legal, cara. Então, essa guitarra, quando eu olho essa guitarra, né? Eu, às vezes, quando eu estou meio triste, assim, sei lá, quando a gente acontece alguma coisa no dia a dia, né? A gente não está 100% feliz, né? Então, às vezes, a gente pode... Eu sou feliz, mas, às vezes, eu fico triste, né? Então, acontece de eu estar passando, de eu estar... Não só essa guitarra, né? As primeiras, eu tenho algumas primeiras aqui. Cara, bater o olho e falar assim... A presença de... Assim... A presença de Deus na minha vida através desses instrumentos. Então, o quanto, o quanto que eu consegui com o esforço do trabalho, né? Dedicação, né? Aonde nós estamos hoje com uma guitarra dessa, da onde que eu parti? Então, pra mim, é... Eu vejo, assim, que é uma... É uma história muito bonita, sabe? E é um caminho que, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria do mesmo jeito. Eu passaria atrás das mesmas dificuldades. Porque, assim, foram tempos difíceis, né? Na época dessa guitarra, porque não tinha nada de tecnologia, né? E eu sempre fui um cara muito voltado à tecnologia, né? Então, até as pessoas me perguntavam, falavam assim... E aí, Carroza? Máquina CNC, é só você chegar lá, apertar um botão e ela faz a guitarra sozinha? Não, não. Tem uma série de coisas antes, né? Sim, ali é o processo, né? O final do negócio. Ali é o final, né? Ali é o final, né? Mas, assim, e como que a gente chegou nisso aqui, né? Então, foi uma caminhada bem difícil e eu sinto, assim, uma paixão, né? Eu sou apaixonado por guitarra, então, isso faz parte da minha vida, né? Eu sei, é um bem material, né? Tudo bem, mas ele tem um lado, assim, emotivo que o meu passado começou aqui. Aqui foi o start. Essa aqui é especial. É, essa foi o start. Essa é. Então, essa foi o start. Eu quebrei muita cabeça pra conseguir fazer essa guitarra. Então, era... Tem alguns remendos nela, né? Eu acho que tu poderia fazer uma, futuramente, uma reshue, né? Dela. Fazer uma série, uma série, tipo, relançamento da Number One, cara. Seria legal, né? Ia ser legal, cara. Ia ser muito legal, cara. Essa guitarra aqui é muito... Mas tu sabe o que é engraçado, Alexandre? Nessa guitarra, tu já consegue sentir um pouco do DNA da marca, cara. Que legal. Porque, assim... Se eu fosse fazer uma primeira guitarra, eu tenho certeza que eu ia falar, não, qual é a mais fácil que existe pra fazer o INS? Mas aí tu já pegou e já falou, ah, não, eu vou na... Fazer uma super extrato aqui com o Flood Rose e tal. Mas é uma guitarra que, mesmo... Ó, é uma guitarra que você sente, tipo, tem, né? Tipo, evoluiu muito, né? Sem comparação, compara essa com essa. Sim. Mas é uma guitarra confortável de tocar. Você sente conforto tocando já na guitarra. Que legal. Eu acho que o teu DNA já tá aqui também, cara. Não, eu tive, assim, eu tive alguns mentores que me ajudaram a chegar nisso aí, né? E tem um cara muito interessante que ele chegou pra mim, né? Eu tava numa exposição ano passado, em 2023, e ele chegou pra mim e me deu um abraço. É uma pessoa que eu admiro demais, um tier das antigas aí. E ele falou assim, você conseguiu conquistar, né? Olha onde você tá hoje, né? Que legal. Você chegou na minha fábrica, na minha oficina, e você disse pra mim, assim, Eu quero ser um luthier. E eu falei pra você, desiste que você não vai conseguir. E esse foi o meu primeiro obstáculo a quebrar. Porque é duro. Quando uma pessoa chega pra você e fala assim, você não vai conseguir. E assim, eu tenho uma admiração muito grande por esse cara. Ele falou assim, você não vai conseguir. Ele tá te testando naquele momento, né? Então, eu sei que ele desejava o bem pra mim, né? E ele quis me testar, porque ele viu que eu tinha alguma coisa diferente. E aí eu cheguei e mostrei o que tava pra ele, assim, ele encheu os olhos de lágrima. Ele falou assim, cara, você conseguiu. Que massa. Nossa, foi demais, assim. Então, esse cara chama Tigues. Uma pessoa bem importante, assim. É bem conhecido, das antigas. E assim, é uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade, né? Dos instrumentos da carroza. Como é que tu faz, por exemplo, tu mentaliza um modelo? Porque a gente tem hoje a Legend, tem a Scarlett, tem a Stella, tem a LPX, a Juliet, SGX. E tu também pode fazer, se o cliente quiser muito, né? Fazer algo personalizado, né? Sim. Mas assim, como é que tu chega na concepção, assim... Tem alguma guitarra nova que tu tá pensando em fazer? Porque saiu a Viper SS agora, teve alguma renovação na Viper SS. Vai ter vídeo aí. Sim. A gente gravou uns vídeos. Galera, a guitarra ficou incrível. Muito, muito legal mesmo. Nossa. A Viper é top, cara. Dá pra... Enfim, não tem o que falar da guitarra, né? É maravilhosa. Mas assim, tem algum modelo que tu tá pensando em fazer futuramente? Ou tu acha que a linha da carroza agora tá bem fechada, assim? Olha, é assim... Eu tenho... Eu tenho, acho que, mais de 50 modelos desenhados. Eu tenho paixão por desenhar guitarra. 50? É. Que ninguém viu. Guardados, né? Caramba. Eu tenho um monte. E às vezes eu pego um, misturo aquele com o outro, e aí sai uma terceira guitarra que fica super legal. Então, constantemente, a gente que eu falo aqui na fábrica, nós passamos por processos de releitura do que estamos fazendo. Eu acho que jamais a gente vai ficar estacionado, jamais eu vou parar. Só quando não puder mais, né? Mas enquanto tiver saúde, tiver vivo aí, né? Eu... A minha paixão é isso. Então, eu tenho uma porção de modelos. Cara, e é engraçado, né? Tu falando assim de modelo, né? Porque a gente gosta da mesma coisa. A gente tem as mesmas influências na guitarra, a gente gosta das mesmas... É isso que é difícil. É difícil? Isso que é difícil. Porque às vezes eu tenho que pensar como um guitarrista de country, né? Sim. Às vezes eu tenho que pensar, eu tenho que começar a escutar só um trash metal pra pensar numa guitarra cheia de ponta lá, né? Pra expirar, né? É, pra expirar, né? Ver aquele lance meio metal, assim. Às vezes eu tenho que pensar numa guitarra que seja praticamente plana aqui em cima pro cara que gosta de fritar. Às vezes eu tenho que pensar numa guitarra de oito cordas. É muito diferente, né? É tudo isso. Sem contar, sem contar, né? As evoluções que a gente passa através do sistema True Temperament, com aquele sistema dos traces lá, todos ajustados, né? Você vai conhecer isso aí. Esse é um sistema muito legal que a gente trabalha. Aí, a gente... Eu comecei a misturar True Temperament com Relic. Sabe, é uma coisa que... Ah, isso é uma coisa interessante a gente falar do Relic agora, né? Então, uma coisa inusitada, né? True Temperament com Relic. Então, estamos explorando também processos e Relic. Olha, então, isso é legal a gente falar, porque eu toquei, fiquei apaixonado em... Eu não sei quem, quem que comprou a guitarra? Quem é o dono? Não pode falar, não pode falar, não pode falar. Mas, olha, você que é dono da Legend... É um cara especial, é um cara especial. Eu sei que é dono da Legend, SSS, Crime, com Relic. Cara, a sua guitarra é diferente, é maravilhosa. Toquei nela, desculpa, gravei o vídeo, mas é uma guitarra, assim, muito legal. E o que eu mais achei legal na guitarra foi o Relic, cara. Porque Relic, tu sabe melhor do que ninguém sobre isso, tipo, não é fácil de fazer, né? Não. É muito difícil, é um processo complicado. É muito difícil. E é uma coisa que tu vai começar a explorar agora aqui também, na Carroza também? Sim, sim. Eu fiz uma grande amizade com o Fabrício. Esse cara é um cara, é uma sumidade. Ele manja muito de Relic. E ele esteve aqui na nossa fábrica, né? E ele nos ensinou, nos mostrou como faz, deu as manhas e tem novas coisas para surgir por aí com o Fabrício. Legal. Temos novos planos aí para os próximos anos. Mas é assim, essa Relic foi uma guitarra que ela foi totalmente encomendada, pensada e customizada para o cliente. Do mesmo jeito que foi customizada para você. Eu quero te contar duas histórias aqui, que são muito interessantes. Só que antes eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a tua sensação quando chegou para você uma guitarra customizada para o Felipe Llamas? Isso, ó, presta atenção. Isso você nunca tinha conseguido. Você tinha guitarras caríssimas, que você falou, você já teve as melhores guitarras. Só que uma guitarra que o cara da fábrica foi lá e falou assim, vou desenhar um sapato do seu número. Como foi? Apertou o pé ou ficou como se fosse um sapato velho assim? Perfeito. Conta para a gente. Então, a sensação, né, quando a gente começou, aliás, a alegria começou quando a gente começou a projetar a guitarra. Quem projetou a guitarra foi o Alexandre, tá? Completamente. Eu dei dicas, estéticas e do que eu gostaria de ter no instrumento. Mas o Alexandre é o cara, é o gênio aqui por trás da parada. E eu tinha certeza, cara, assim, que ia ficar uma coisa boa, mas eu não tinha tocado. Eu não sabia o que esperar, né, do instrumento que foi feito de acordo com o que eu queria, né? Como você mencionou, eu tive outras guitarras, excelentes guitarras, muito boas e tal. Mas eu nunca tive, assim, um instrumento que foi desenvolvido para mim. Então, quando eu fui para a feira ano passado, né, e eu vi ela, eu fiquei nervoso, cara. Eu saí, né, eu fui para a feira e falei, cara, caramba, vai ser minha guitarra, vou pegar, vou ficar meio nervosão, sabe? Como é que vai ser ver ela pessoalmente? Porque você vê na foto é uma coisa, mas pessoalmente é muito mais bonito, cara. Você vê um instrumento ali que você queria, que você mentalizou, projetou, vê aquilo fisicamente, é especial. Acho que a palavra é essa, especial. Ah, deixa eu te falar, Felipe, ele não sua nas mãos. É, não tem esse problema. Ele não sua, ó, a guitarra tá intacta aqui. É, não tem esse problema. A hora que eu dei a guitarra na mão dele, ele falou, cara, eu tô nervoso, eu tô com a mão suando, isso raramente acontece comigo. Você lembra disso? Ele falou, parece que eu vou conhecer uma... Sei lá, né? Uma namorada de adolescente, né, cara? É, sei lá, sei. Parece que é uma coisa esquisita. Ele falou, nossa, que estranho, mano. É, e eu fiquei, assim, tipo, nervoso porque a guitarra é um sonho realizado, né? Pra mim foi um sonho, tipo, se a guitarra, assim, fruto de uma vida dedicada, né, um instrumento, e inclusive, né, cara, obrigado por acreditar no meu trabalho, né? Isso, você precisa não só, acho que, se dedicar, mas você precisa de pessoas que acreditem no seu trabalho. Exatamente. E quando eu vi a guitarra pronta, aquilo foi uma concretização de um sonho de, putz, cara, eu consegui. A minha primeira guitarra, Curson Shop, eu queria uma marca, eu falei, eu quero participar de uma marca, assim, que eu admirasse. Eu não queria usar algo por usar, né? Eu queria usar algo que me vestisse, que eu admirasse, a filosofia da marca. Então, quando eu vi ela pronta, eu falei, caramba, tá, é ela, né? E aí tu me entregou, e eu olhei, assim, putz, fiquei emocionado e tal, porque é um instrumento muito especial. Então, eu acho que você não precisa ser um músico profissional pra sentir isso. Eu acho que você, basta você amar muito o instrumento, basta você ter paixão. E eu acho que a guitarra, cara, ela é uma coisa que, independente se você vive disso ou não, você cria uma paixão muito grande por isso. Com certeza. Então, a experiência, né, de você ter o instrumento feito pra você, que você projetou, escolheu a cor, os detalhes, é uma experiência muito diferente de você... Não, a guitarra... Comprar uma guitarra na loja, assim, então... Ah, você tá falando um negócio que é muito interessante, porque eu vou te contar uma história. A guitarra, né, eu vendo guitarras pro Brasil inteiro e pro mundo afora. A gente nunca sabe quem tá comprando os nossos instrumentos, né? Quando algum amigo conhecido, a gente sabe e tal, né? Mas existem muitos médicos que compram a nossa guitarra, existem músicos que compram a nossa guitarra, existem advogados que compram a nossa guitarra... Todos os professores... Então, todo mundo, né? Todo mundo. E uma coisa que eu muito escuto da boca de todo mundo é que, assim, esse é o meu momento de terapia. É, então... Esse é o momento que eu me desligo dos meus problemas, que me desligo da política, que me desligo das queimadas, de tudo que tá acontecendo, e eu tô lá tocando uma guitarra. Meu, é incrível ver uma guitarra atrás, assim, pra gente, né? Quando você gosta do instrumento, é incrível. Teve um cliente que ele veio aqui na fábrica e ele encomendou um contrabaixo comigo, né? Ele encomendou um contrabaixo de cinco cordas e ele queria um contrabaixo de quatro cordas, mas ele queria um contrabaixo leve. Olha que história interessante. Esse cara, ele faz parte de uma igreja, né? Eu acho que... Não sei se ele é pastor da igreja, não sei qual que é a denominação. Mas ele... Ele foi, né? Ele foi tocar com o baixo nessa igreja e tinha um rapaz que ele tinha um problema, tem um problema, nas cabeças dos fêmurs, dos dois fêmurs, né? Então, ele tinha um problema que ele tinha, assim, tinha muitas dores, né? Na cabeça do fêmur e ele não conseguia ficar em pé com o instrumento e com o instrumento. Nessa posição aqui também, era muito desconfortável pra ele tocar e o cara era baixista, né? E ele tinha abandonado o instrumento por conta de não conseguir o instrumento pra... Serviço pra ele. Serviço pra ele, né? Então, esse cliente, ele encomendou um baixo de cinco e ele levou um que tava pronta entrega aqui, um de quatro cordas. Ele deu na mão do rapaz e ele me conta, né? E o cara me contou de uma forma tão, assim, emocionante que eu fiquei com os olhos cheios de lágrima quando ele contou. Ele falou assim, o rapaz pegou o baixo da minha mão e ele não devolveu mais. Lógico, ele deve ter comprou o baixo do cara lá, alguma coisa do tipo assim. E ele falou assim, sabe onde esse cara tá hoje? Ele voltou a tocar. Caramba, mudou a vida do cara. Ele voltou a tocar, ele voltou a ter... Porque, assim, imagina uma pessoa que toca, e você que toca, se alguém cessa essa tua condição de poder tocar, né? Eu fiz uma operação na mão aqui uma vez, em 98, e eu fiquei praticamente com um ano sem tocar. Meu, foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. Que eu amo tocar, e eu não podia tocar, porque minha mão não mexia, né? Então, eu fiquei, eu me coloquei no lugar desse cara, que ele foi e que ele, através de um... O baixo não é milagroso, não, não tem nada disso, não, tá? Não vamos por esse lado. Mas é que, assim, a gente procura trabalhar com as coisas, com as madeiras. Sempre fazendo uma seleção muito legal, e pra trazer um benefício pra quem tá usando o outro lado. E esse cara, hoje voltou a tocar, um baixo nosso, voltou a ter alegria, né? Na música, né? Porque, imagina, o cara vê um outro tocando lá, e ele não pode ir porque ele tem dor nas pernas, né? É duro, né? Meu, que história, sabe? Eu fiquei, assim, emocionado quando esse cliente me relatou aí. Quando ele veio buscar o baixo, ele ficou pronto, né? Foi, assim, foi o sucesso total. Mas, olha, eu acho, assim, Alexandre, também, que o instrumento, ele traz isso pra gente, sabe? Essa paixão, assim. Alguns levam isso pra vida, né? Que pode ser o nosso caso, que a gente trabalha com isso, vive disso, mas... Sim. De diferentes maneiras, mas a guitarra, a música, né? Ela desperta uma paixão diferente. E eu, vou puxar aqui a sarginha pra guitarra, tá? Porque eu sou guitarrista, pra mim a guitarra, ela tem uma ligação diferente com o músico. É uma ligação única que a guitarra tem, desculpa, galera. Daí os baixistas, os bateristas... Não, então vamos fazer assim, peraí. Tem o de guitarrista, vou contar o de guitarrista. Eu tava em meados de julho de 2022, acho que em 2021, não me recordo. Depois o Jonathan Zedito coloca a data certa. Eu recebi uma ligação e era uma moça, e ela dizia o seguinte, eu quero comprar uma guitarra pra dar de presente pro meu pai. Falei, legal, qual que você quer? Eu quero comprar uma guitarra de dois braços. Falei, meu Deus. A Estela do boneco, né? É. Eu já vi. Meu Deus. E qual o modelo que você gostaria? Olha, o meu pai, ele... Ele falou que ele gostaria muito de ter uma guitarra sua e tal, Mas assim, na atual situação financeira do país aí que se encontra, ele não tá podendo agora. Mas eu tenho condições e eu vou dar esse presente pra ele. Tá bom, então vamos lá. Mas qual guitarra? Ah, ele é apaixonado por guitarras de dois braços. E ele quer esse modelo aqui. Ela apontou o modelo Estela, né? E esse modelo que vai aparecer no vídeo aqui pra vocês. E aí eu falei, tá bom. Então vamos pensar, né? E pra quando que você quer essa guitarra? É no final de julho que ela me chamou. Ah, eu vou precisar dessa guitarra no final de outubro. E eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer. Porque tem a feira, né? A gente ia participar de uma feira chamada Conecta. E nós tínhamos que alinhar todas as coisas com o final do... Pra produzir pra feira. E eu já tava com a produção em andamento. Essa guitarra ia demorar uns nove meses pra sair, né? Eu falei, não, você quer saber? Eu vou fazer. Vou fazer. Só que eu vou começar a fazer essa guitarra no comecinho de outubro. Ah, mas não vai dar tempo, eu falei, não. Eu falei, o que eu vou fazer? E você vai entregar essa guitarra pro teu pai. Na festa que você quer entregar lá. É uma festa... Fantasia, alguma coisa assim. Aí eu comecei, chegou na época, né? Fui comprando as peças e tal. Comprando o jogo de tachas de doze cordas, né, cara? Que legal, ponte de doze cordas e tal. Aí eu, enfim, chegou. Chegaram todas as peças aqui, já tava com tudo pronto. Comecei a fazer um rascunho do projeto e no meio de agosto, do meio pro fim de agosto, eu tinha terminado o projeto. Então, eu falei, bom, a gente começa, então, bem na última semana de setembro, começo de outubro, fazendo essa guitarra. Aí nós começamos a fazer a guitarra. E vai, aí começa a encontrar dificuldade, porque você tem que colocar uma chave que faz a ligação daquele com isso. Nossa, isso é complexo, cara. Nossa, é demais, cara. E eu não sabia como que seria o fechamento, porque eu não tive condições, não tive tempo pra fazer um protótipo. Ou seja, não, foi de uma vez. É, só tinha uma bala e foi aquela lá. Nossa. Aí eu falei assim, bom, então vamos, vamos, assim, no projeto, eu vou excluir todas as oportunidades, as opções que forem pra dar errado, eu vou excluir no projeto, no computador, no Solidworks. Aí foi o que aconteceu. Fui tirando de lá todas as possíveis causas que poderiam prejudicar a guitarra. E botamos na CNC e começou a rodá-la, uma guitarra com dois braços. Quando era na primeira semana de, no final da primeira semana de outubro, a guitarra já estava cortada. Aí a gente seguiu pra fazer toda a pintura, né? E era um negócio diferente, né, cara? Você imagina uma guitarra diferente, né? Caramba! Aí, eu lembro que na semana do, na semana da entrega, né? A gente ia entregar a guitarra, acho que no final da semana, sexta-feira, por aí. Terça-feira essa guitarra estava montada e pronta, né? E, nossa, nós ficamos super felizes, cara. A gente até... Não, ficou bonito pra gente. Até festejamos aqui, quando ficou pronta a guitarra. E nisso eu tinha que armar um esquema, porque como era uma guitarra de surpresa, né? Eu terei que mandar essa guitarra pra São Paulo, pra ela poder vir com a guitarra pra Jaú, que ela ia entregar em Jaú pro pai dela, a guitarra, né? Ela mora em São Paulo. Então a guitarra tá aqui em Jaú? A guitarra tá aqui em Jaú, tá. Só que nesse trâmite eu falei assim, não vai dar tempo pra te entregar a guitarra pra ir pro transportador e voltar. Você vai ter que pegar essa guitarra no dia. Ah, no dia eu não vou poder... Fica tranquila. Vamos marcar uma hora exata. Eu levo pra você na porta do evento. Você sai do show que tava acontecendo lá, o pai dela tava tocando. E aí você entra com a guitarra. Foi o que aconteceu. Que legal. Entreguei em mãos pra ela a guitarra. Aí ela levou pro pai dela. E... De repente ela pegou o microfone, ela anunciou a entrega da guitarra. Meu! Imagina a felicidade, né? Foi assim, uma coisa inusitada que aconteceu, né? Ele... Que demais, né? Ele ficou assim, super extasiado com o que aconteceu. Não, eu imagino assim, não consegui imaginar um presente melhor que uma guitarra, né? Mas, sabe, aí foi aquele lance, né? Putz, eu ganhei uma guitarra. De dois braços. Uma double neck. Uma double neck, que era o sonho, né? E... Esse cara, ele toca pra caramba. Ele canta muito bem. É um músico bem, assim... É... Bem querido aqui na cidade e tal, né? E... Um talento, assim, né? E... No mesmo instante, ele plugou a guitarra, você ia tocando no show, assim. Meu! Era lágrima pra tudo canto, assim. Que demais, cara! Então... Uma história de guitarra, né? É! Cara, eu... Tem umas mil histórias. É, eu acho que é assim, uma... Essa história que eu falei aí, né? Da... Por isso que eu tenho um carinho, eu acho, tão grande pela Carrosa, né? Porque... Foi... Acho que a marca, assim, que acreditou no meu trabalho. E... Já foi uma marca que eu sonhava em ter, entendeu? Tipo... Foi um... Eu não sei como fazer uma analogia, sem que as pessoas entendam, mas é como se você Jogasse nos times dos sonhos de primeira, né? Você sai da base e já entra ali pra jogar no time dos sonhos e tal. Então, é... A guitarra permite muito isso, né? Eu vejo, por exemplo, a minha guitarra, a Scarlet, e ela representa pra mim... Acho que é a mesma coisa que a Number One representa pra ti também. Sim. Uma resiliência de uma vida inteira dedicada a um instrumento, de você ouvir muita coisa, de muita gente tentando te desestimular, de muita gente falando pra você que não vai dar certo, que você... Que é uma profissão difícil, que é algo que poucas pessoas conseguem. Então, ela, pra mim, é isso. Ela é a representação de... Putz, tô chegando lá, as coisas estão dando certo, tamo no caminho, né? Então, pra mim, essa aí vai comigo pra sempre, entendeu? Entenda como quiser, mas ela, pra mim, representa muito isso. Então, a guitarra, ela tem muito disso, né? O instrumento... Eu sou apaixonado por guitarra, por timbre, por tudo que envolve, assim, a guitarra. Eu não sou aquele guitarrista, assim, que... Ah, eu só toco. Não, eu gosto de entender de tudo, cara. Eu sou nerd, né? Assim, da guitarra, no sentido de querer entender de como tudo funciona. Eu sou um apaixonado por produção também, por... Eu não sou um produtor musical, ainda. Mas, assim, eu gosto demais de entender das coisas que envolvem o instrumento. Então, fabricação. A questão do timbre, né? É uma paixão minha, eu sou um apaixonado, eu sou um Tony Chaser, né? Eu sou apaixonado por sons de guitarra, por sonoridade, por timbre e tal. Então, é... Eu acho que, às vezes, a gente... Cada um tem uma maneira, né? De encarar o instrumento, de... Aquilo ser apaixonante pra ti, de... Alguns gostam de um... De só tocar, de tá ali e... E é isso. E outros gostam de entender absolutamente tudo, o aspecto técnico. Eu não entendo muito do aspecto técnico da fabricação do instrumento. E... Mas, é... Eu sei algumas coisas, mas... Eu acho assim, o que eu... O que eu piro, assim, na guitarra é timbre. É o som, é a sonoridade. É... É buscar a sonoridade do instrumento. Então, nisso, eu sou muito... Ai, cara, vou ali procurar as coisas. E... É... É muito... Vai muito na minha personalidade, isso, sabe? A guitarra, pra mim, é... Representa muito disso aí, de... De uma busca por tocar as pessoas, sabe? Sim. Eu nunca fui um guitarrista que... Me... Meu sonho era... Nunca foi tocar rápido. Meu sonho nunca foi... É... Se é o cara shredder, que as pessoas lembrassem... Ah, porque ele toca muito rápido, porque ele é... É um shredder. E nada contra. Tem pessoas que, tipo... Isso não faz de um músico melhor isso ou aquilo. Enfim, eu utilizo técnicas também nos meus solos e tal. Mas eu sempre tive uma concepção que eu gosto que as pessoas lembrem... É... Do... Músico Felipe. Não só do guitarrista, né? De que as pessoas lembrem dos seus solos. Então, eu sempre tô postando as minhas coisas, né? Eu planejo os meus solos, eu gravo pra que as pessoas lembrem e se identifiquem. Falar, putz, esse solo é bonito. Eu não quero que a pessoa escute uma música minha, um solo meu, uma música, e fale... Ah, bacana, técnico. Eu não quero isso. Eu quero que... E não há nada contra, galera. Por favor, galera do Shred aí, não me julguem, tá? Não me cancelem, Shredders. Eu quero que as pessoas escutem e lembrem... Bonito o som desse cara. Esse cara tem uma sinoridade bonita. Toca, gente. Marcante. Então, eu sempre fui... Essa busca, sabe? De buscar aí... A gente acabou entrando nesse papo, né? Mas... Então, eu acho que a personalidade de cada um é importante. Sim. Com certeza. Né? Eu acho que a gente tem que... A tua personalidade reflete no que você toca. Com certeza. É, então... É diretamente ligado. Também acho também, cara. Então, eu... Eu acho que a gente é mais... A guitarra, o som, o seu som é mais tensão sua, né? Então, eu sou um apaixonado, cara, pelos anos 80. O Alexandre também é um cara que gosta muito. A gente se identificou demais nisso, cara. Então, eu gosto de tudo dos anos 80. As sonoridades, as trilhas sonoras, as produções dos anos 80. 90 também. Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo. Essa paixão, assim. Esse som purpurinado. Com glitter, assim, sabe? Parece que... Eu sempre falo assim... Teve um amigo meu que fez uma... Ele falou uma vez uma coisa pra mim que eu achei muito engraçado. Ele falou assim... Cara, o teu som... Cheira a neon. Parece assim que o teu som tem um cheiro de... Lembra a neon, assim, tipo... Aquela sonoridade do estúdio mesmo. E é as minhas influências, né? Steve Lukater. O Michael Landau. Dan Huff. O Eric Johnson. O Andy Timmons. Esses caras aí, pra mim, são a minha referência máxima, assim. E... E eu fico ouvindo, às vezes, cara. Sabe? Tipo... Aquela sonoridade... E foi uma busca minha, aquilo. Eu quero soar verdadeiro. Eu não quero soar uma caricatura dos Guitars de Session dos anos 80. Eu quero ser um. Eu quero que as pessoas escutem e falem... Caramba, parece que tu tá ouvindo um cara dessa época e tal. Mas eu sempre quis trazer a minha personalidade. Tem que ter aquele cheiro, né? Cheiro dos anos 80. Aquela coisa genuína, sabe? E... É que nem quando você entra no Opalão, né, cara? É, então. É isso aí, cara. Nossa, Opalão foi massa. E, então, eu sempre busquei ter essa sonoridade com a minha personalidade. Criar a minha personalidade dentro desse lance dos anos 80 e tal. com algumas coisas modernas. Então, é... Putz, acho que eu dei uma devagada. Acho que eu fui longe. Acho que é por aí. Acho que eu... A guitarra pra mim é muito mais do que só um instrumento, né? É uma extensão, né? É uma extensão minha e da minha personalidade. Eu também penso assim, cara. Eu acho que você foi um cara, assim, né? Muito especial que cruzou no nosso caminho aqui, né? Em Vista, nós temos outros endorses aí, que são pessoas também com outras histórias, né? Sim. Histórias magníficas também, né? Nós temos hoje mais de oito endorses aí na Carroza. E foi um prazer, cara. Foi um prazer mesmo ter você aqui. O Felipe ficou com a gente aqui uns dias aqui. Nossa, tô aqui muito a guitarra. Então, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Espero que você volte sempre. Puts, muito obrigado. Volte rápido. Não, é que agora fica mais fácil, né? Ah, agora tá mais fácil. Agora tá mais fácil. Cara, meu velho, obrigado por acreditar no meu trabalho. Valeu, Felipe. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. É uma honra fazer parte da Carroza. E eu tenho certeza que isso é só um começo. E a gente vai crescer muito junto. Tem muita coisa pra viver. Tem muita coisa pra acontecer. A gente vai crescer muito junto. Tem muita coisa. E pra mim, galera, olha. Vocês podem ter certeza que a guitarra de vocês, a carroza de vocês, ela é bem cuidada em cada um dos aspectos. Todo mundo contribui. Inclusive, mando um abraço pra todo mundo aqui da fábrica. Todo mundo da fábrica. Eu quero mandar um abraço. E agradecer pela recepção, né? Por ter me aguentado, que às vezes eu sou meio lúdico, meio chato. E obrigado a todo mundo que me recebeu aqui na Carroza. É uma honra fazer parte disso. Cara, a fábrica é maravilhosa. Eu tenho um espaço maravilhoso aqui. Obrigado. Esse estúdio aqui que a gente tá gravando, a gente gravou em outro estúdio também. Então, é bom demais estar aqui. Então, se você quiser... Eu acho que os clientes podem vir visitar também aqui a fábrica, se quiserem, né? Quem quiser vir aqui conhecer também. Se você quiser conhecer a fábrica, entra em contato com a gente aqui. Deixa uma mensagem pra nós aí. Experimentar as guitarras. Exatamente. Ah, e uma coisa muito importante. E se você quiser ter uma experiência igual essa do Felipe, de receber uma guitarra customizada pra você, aqui, ó, é o seu lugar. É verdade. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Xandes. Muito obrigado. Obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.